O que é que eu estou aqui? Enfim, a gente tem que fazer, mandiar uma pasta aqui bem ruim hoje aqui em casa Porque a gente teve que esperar o vídeo, infelizmente ele não apareceu ainda Então a gente está muito, mas muito, mas muito triste Eu estou aqui com o Guilherme, eu estou aqui com a Lu, eu estou aqui com a Cauã Eu estou aqui com a... ai caramba! Caramba! Eu estou aqui com o Edmir e estou aqui com a Vivi A gente vai comer, sabe, um negócio tão ruim Olha, ele está tão triste, sabe, olha só É só isso aqui que a gente vai comer, sabe, só isso aqui, olha lá Chefe, Cauã, Luara, você me desculpa, fugiu Eu estava um pouco nervoso, olha que eu vi isso aqui, tá Olha que eu vi isso aqui, eu fiquei um pouquinho nervoso Hoje eu acordei pensando que o mar estaria legal, falei assim, poxa, faz tempo que eu não entro no mar, faz alguns diazinhos aí eu vou entrar no mar Mas hoje o bicho está agitado, está com umas ondinhas que geralmente não tem, então já era o mar por hoje Bom, final de dia aqui em Boba Marina Tomei numa bad hoje porque o Vigili não passou Estava meio esperançoso que ele fosse passar, mas infelizmente ele não apareceu E renovar as esperanças para amanhã, né Para que ele venha, para que ele passe E que a gente fique livre dessa etapa De confirmação de residência até sexta-feira esteja tudo certo no sistema da Comunic de Balma Marina É chato essa espera pelo Vigili Porque a gente fica meio como se fosse refém, né De uma pessoa que possa vir para confirmar que você realmente está naquele lugar que você falou que estava Mas faz parte Isso está no processo Se Deus quiser Acaba nessa semana, pelo menos essa confirmação da residência Para que o processo dê adamento, né Para que a próxima etapa se inicie Que é a não renúncia Seja pedida no Consulado do Brasil Que é algo que eu já trouxe Já está aqui Já está comprovado Já está apostilado Só que mesmo assim a Comune daqui Faz um pedido para o Consulado de Curitiba O qual o meu pedido está vinculado, né No caso o meu é de Curitiba, né E eu tenho que aguardar esse processo finalizar Antes que eu possa dizer que eu sou italiano Realmente, de verdade Por enquanto é o processo de reconhecimento De residência aqui na Itália De cidadania Depois disso, né A próxima etapa é os meus documentos virem traduzidos por italiano Minha certidão de nascimento Minha certidão de casamento A certidão de nascimento até da minha filha Para que a gente seja considerado italiano Minha certidão de casamento O seu modo de estar bem Em este mundo que tem intoxicado L'anima, e deve crederci Per coltivar um sonho Su esta terra espaventosamente Arida, eu l'ho vista Sai, a vida dos ilus, com Le loro dose de avidita e superbia Que para combaterli Te juro, basta pouco Deve interdirli com um pouco de gentileza Un alluvio neve Forjado no carácter Mas o sorriso dos meus Me faz crescer Se qualche volta anche perso la testa Però l'amore mi ha cambiato l'esistenza Quante cose fai che ti perdi in un attimo Quanti amici hai che se chiami rispondono Quanti sbagli fai prima di ammettere che torto Quanti gesti fai per cambiare meglio il mondo Libero, libero, libero Mi sento libero e canto di tutto Quello che mi ha dato un brivido E odio e ti amo, poi amo e ti odio Finchè ti sento nell'anima non c'è pericolo Dicono che un'altra ottica se resti in bilico Dicono che più si complica più il fate ciclo Dicono, dicono, dicono parole in circolo Dico che ognuno abbia una strada da percorrere Ma può succedere che non ci sia un arrivo E quanti piedi che si incroceranno andando Ma solo un paio avranno il tuo stesso cammino E ne conosco gente che sta ancora in viaggio E non si è mai chiesta in fondo quale sia la meta Sarà che forse dentro sono un po' rimaggio E cerco anche in cielo una stella cometa Una passione mi ha cambiato nella testa Ma sono un sognatore con i piedi a terra Cerco di trarre da ogni storia un'esperienza E di sorridere battendo la tristezza Quante cose fai che ti perdi in un attimo Quanti amici hai che se chiami rispondono Quanti sbagli fai prima di ammettere che torto Quanti gesti fai per cambiare meglio il mondo Libero, 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 mi sento libero E canto di tutto quello che mi ha dato un brivido E odio e ti amo, poi amo e ti odio Finché ti sento nell'anima non c'è pericolo Dicono che un'altra ottica se resti in bilico Dicono che più si complica più il fatto è ciclico Dicono, dicono, dicono parole in circolo Parole in circolo Oh, oh oh don't wanna Oh 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 oh